Chego em casa Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te deixar Pra te deixar Essa é a sua boca Pra te deixar Te quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acenderá Ainda mais esse tesão Ai, eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom O seu batom O cheiro O suor Do nosso amor O nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer Sei que não Vou mais te ver Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra saciar Essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero, pra mim, pra mim Te quero Pra mim Eu te quero